Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição e o título de hoje é definição de termos. Vocês lembram que semana passada nós estudamos sobre alma e espírito e quando vemos essas palavras no mundo grego que também eram utilizadas bastante, percebemos que o seu significado da forma como era utilizado não correspondia ao significado bíblico. Nesta semana também nós iremos estudar duas palavras, a hebraica Sheol e a grega Heides. Nós iremos perceber que também precisamos olhar essas palavras de uma forma profunda como a Bíblia explica e não olhar conforme o antigo mundo grego colocava elas. Não podemos utilizar o mesmo significado que filósofos como o grego e Sócrates utilizavam, mas conforme diz o Senhor, como eu já havia dito anteriormente, não é conforme diz o filósofo, o pastor, o padre, mas conforme diz o Senhor, conforme diz a palavra de Deus, sempre quando fomos confrontados entre o que diz o Senhor e o que diz as pessoas, precisamos ficar com aquele que é eterno e que sabe de todas as coisas, que é o nosso querido Deus. Aqui no finalzinho da lição fala o seguinte, a palavra hebraica Sheol tem sido traduzida de várias maneiras, como sepultura, inferno, cova, mundo dos mortos. A palavra grega correspondente Heides aparece 11 vezes no Novo Testamento e apenas uma que é no Velho Testamento na parábola do Rico e de Lázaro e ela se refere neste local como lugar de tormento, pelo menos é o que dá a entender quando nós lemos a passagem. Só que depois nós iremos estudar mais profundamente conforme diz o Senhor e então iremos conhecer o que de fato significa a palavra Heides ou Sheol. Que hoje eu e você de antemão já possamos tomar a seguinte decisão, sempre entre homens e Deus, que possamos escolher escolher Deus. O homem é passageiro, assim como eu e você, mas Deus é eterno. Se nós, se perdermos a nossa vida aqui na terra, mas morremos em Cristo, nós teremos a certeza que um dia nós seremos acordados pelo nosso Salvador e poderemos viver com ele eternamente. Mas no entanto, se nós não confiarmos em Deus, mas em homens, como a própria palavra de Deus fala do que adianta ganhar o mundo, mas perder a salvação. Que hoje eu e você possamos sempre decidir ficar com a palavra de Deus, com a Escritura Sagrada e fazermos a vontade do nosso querido Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que nos orienta da forma como devemos proceder. Ensina-nos, meu Deus, e ajuda-nos a entender conforme o Senhor quer que nós aprendemos e que nós possamos, que nós possamos, meu Deus, passar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Nós queremos, meu Deus, não só sermos salvos por Ti, mas sermos instrumentos de salvação para levar a Sua mensagem verdadeira para o máximo de pessoas possíveis. Esteja conosco durante esse dia e também durante toda a nossa jornada aqui na Terra. Ensina-nos a sermos os Seus exemplos vivos, que possamos ser Seus verdadeiros representantes. Também esteja com os nossos familiares, vizinhos, amigos, que eles possam sentir o desejo de lhe conhecer profundamente. Pedimos isso e desde já lhe agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um dia abençoado na companhia dEle em uma semana maravilhosa, cheia de muitos conhecimentos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!